Foz do Iguaçu tem um serviço no transporte público chamado integração temporal. Ele permite que o usuário utilize mais de um ônibus dentro de uma hora sem precisar pagar a passagem novamente e sem precisar passar pelo terminal de transporte urbano. Põe na tela. O sistema funciona desde 2010, mas poucas pessoas utilizam. É melhor eu vir na terminal, esperar um ônibus que tem mais linhas, né? E se eu descer na avenida, assim, esperar o ônibus, eu não sei que hora que vai vir. A integração temporal foi criada para otimizar o tempo de quem usa o transporte. O passageiro não precisa ir até o terminal para pegar outro ônibus, sem pagar a passagem novamente. Mas ele precisa fazer isso dentro de um intervalo de uma hora. A ideia da Foz Trans é que o passageiro utilize cada vez mais o sistema de integração temporal. Dessa forma, é possível conhecer melhor a necessidade de quem utiliza o transporte público e criar novas linhas, por exemplo. Quando a pessoa passa o seu bilhete eletrônico, fica computado onde ela pegou, onde ela fez a integração. Então as informações são mais claras, mais precisas e auxiliam o Foz Trans na análise de novas linhas. A prefeitura já estuda estender o tempo da integração temporal para uma hora e meia. Mas o usuário precisa ficar atento, porque há regras que precisam ser respeitadas. Então o que ela não pode fazer é ela ir até o final dessa linha e querer retornar na mesma linha. Isso ela não pode fazer. Como também ela não pode descer na metade da linha e querer pegar a mesma linha para continuar. Matheus já usou o serviço e aprova. Geralmente tem pessoas que vêm do outro lado da cidade e fazem todo um trajeto fora de percurso. Justamente por causa disso, tem que voltar no terminal para pegar o outro ano para se dirigir ao seu bairro. E com isso é muito mais fácil. A pessoa pega e se dirige em qualquer lugar muito mais rapidamente. Não tem mais fácil, né? Não tem mais.